Eu tinha essa visão idealista da forma como o reino de Deus deveria ser. E quando eu vi que o corpo de Deus não agia da maneira como era a minha ideia, eu me tornei crítico. Eu estava comentando os conhecimentos do bem e do mal. Eu ia olhar para as pessoas e eu dizia, ele é espiritual. Ela não é. Ele é estúpido. Ele é preguiçoso. E eu reagia de acordo com aquilo que eu vi. E aquilo estava me matando. A crítica não é te matar. Jesus disse que ele veio para fazer aqueles que podem ver se tornarem cegos. E porque eu via tanto, de acordo com o conhecimento que eu tinha, eu estava me tornando cego. Mas, então, ele também disse que eu vim para aqueles que são cegos, para que eles possam ver. E levou muitos anos para eu me tornar cego. E Deus, na sua misericórdia, me permitiu ficar cego. Para que eu pudesse me ouvir. Você está escutando. Você está escutando. A árvore da vida permite que você beija. Um homem que anda de acordo com a sua própria opinião, nunca vai ouvir a opinião de Deus. Em inglês, a palavra opinião soa muito similar a cebola. A cebola te dá mau ar em mim. Faz com que as pessoas façam. Opiniões fazem a mesma coisa. Nós não precisamos de opiniões. Nós não precisamos de opiniões. Você não precisa da minha opinião. Eu não tenho nenhuma de qualquer forma, né? A sua opinião vai te matar. Porque isso é participar da árvore do conhecimento do bem e do mal. A cebola é o amor de Deus. Você não fica feliz de que Jesus é cego para as suas imperfeições? Apesar de que Ele as vê. Ele as vê. Ele as vê. Mas Ele anda como um cego. Ele sabe que elas estão lá. Mas Ele diz, Vem. Vem. Vem até mim. Vem até mim. Vem até mim. Vem. Vem. Vem até mim. Vem. 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 You'll not grow in the body of Christ until you become white. Você não vai crescer no corpo de Cristo até que você se torne cego. Como que você pode abraçar o seu irmão, a sua irmã, recebê-lo, se você anda de acordo com o conhecimento do bem e do mal? Nós não podemos, nós não podemos. Aqueles de vocês que me conhecem, vocês sabem que eu sempre compartilho as minhas falhas com vocês. Mas se vocês me permitirem, eu quero compartilhar uma das minhas vitórias. Algumas vezes eu consigo entender isso. Aleluia! Eu quero te dar um exemplo para te ajudar a interpretar a mensagem que eu passei. Há muitos anos atrás o Senhor falou o nome de uma cidade no meu espírito. E sete anos depois Deus me mandou a essa cidade. Como Abraão, saindo do seu país e indo para o desconhecido. E tudo que ele tinha era uma palavra. E era tudo que eu tinha. Vai! E quando eu me encontrei lá nessa cidade Deus me levou a uma pequenina igreja Talvez 100, 200 pessoas E muito rapidamente Deus me deu favor com aquelas pessoas E o pastor me deu um culto de sexta-feira à noite Eu ia liderar os cultos na sexta-feira à noite E naquela reunião a maioria era jovens E nós tínhamos um avivamento Deus estava se movendo O pastor tinha um filho Ele era o pastor assistente Ele era o pastor assistente O culto que ele esperava na quarta-feira à noite Não tinha avivamento Não acontecia muita coisa na quarta-feira à noite E o pastor começou a ficar um pouco preocupado E ele começou a se perguntar Quem é esse Danny Dresden? Ele vem lá da Flórida Diz que Deus deu para ele uma palavra para vir aqui à Virgínia Quem é esse cara? Ele veio para roubar as minhas famílias? Um dia eu recebi um telefonema E eram os presbíteros da igreja E eles me chamaram para vir até a casa do pastor E eles me chamaram para vir até a casa do pastor E então eu e minha irmã e eu